Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nesses dias de segunda a sexta, às seis horas da tarde, eu sempre estarei aqui para movimentar a todos vocês para que assistam o Consumidor em Pauta. É um programa de perguntas e respostas, então, por isso, é um programa de utilidade pública. Programa de utilidade pública cujas perguntas podem ser mandadas através dos seguintes endereços. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp, que também está aí. Qualquer um deles vai trazer as perguntas para nós, nós vamos guardá-las e vamos atender na medida do possível. Todas elas serão atendidas com certeza. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta clicar no site da TVE, entrar ali, clicar em TVE ao vivo e você já fica assistindo o programa TVE, o programa Consumidor em Pauta ao vivo. Esse programa está no ar graças à equipe técnica da TVE que nos deixa no ar aqui através da internet. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. E eu quero trazer aqui para vocês o doutor Taizir Helhinde, que vai nos falar sobre direito imobiliário. Boa noite, doutor Taizir. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo certo contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tirando as coisas ruins, as boas estão predominando. Está bem? Bom que as boas sempre prevalecem, né? Prevalecem. Doutor Taizir, vamos lá então às perguntas de hoje, porque nós temos várias aqui para fazer o senhor. A primeira é da Gorete, aqui de Porto Alegre. Ela diz que é a sídua do programa Consumidor em Pauta. Muito obrigado, Gorete. Muito obrigado mesmo. Vendi um apartamento em 2011, porém a compradora não transferiu para o nome dela. Agora, dez anos depois, ela me procurou dizendo que se separou do marido e que está precisando vender o apartamento. Pediu para que eu assine a venda diretamente para o novo comprador. Não quer transferir para meu nome, porque o marido está enrolando. Como devo proceder? Inclusive, fiquei sabendo que quem comprou meu imóvel em 2011, não colocou na declaração de imposto de renda. Então, Taiz, mais uma malha fina aí. Vamos lá então, doutor Sadir. Então, Machado, dez anos sem um registro, né? E a gente já começa aqui, as duas partes estão erradas. Não estou dizendo que a senhora Gorete está errada, né? Ou fez alguma coisa errada, mas o procedimento foi errado. O que acontece? Quando a gente faz uma compra e venda, a gente precisa fazer a escritura. Se tivesse feito a escritura, só faltaria a averbação na matrícula do imóvel. Isso aí, a senhora Gorete não teria nada a ver, não seria chamada para interferir em nada, porque ela já fez a parte dela. Quem não fez foi o comprador. Dito isso, só existe o contrato de promessa de compra e venda. Como já passou dez anos sem fazer o registro, eu não vejo problema em fazer a transferência diretamente para o novo comprador, porque vai gerar a incidência de dois ITBIs, né? Duas taxas de transferência, impostos de transferência, desnecessária. Vai se pagar duas vezes para que o imóvel seja registrado no nome da mesma pessoa, no final das contas, né? Então, faça a transferência diretamente para esse novo comprador. Apesar de não ter nada a ver com essa história, participou do problema ao não ter ou ter concordado em não fazer uma escritura e ter feito só um contrato de promessa. Vocês fizeram um contrato, ele se realizou pela tradição, mas oficialmente, registralmente, o imóvel segue no teu nome e a outra parte não é proprietária registral. Em relação, senhora Goretti, à declaração de imposto de renda, via de regra, os imóveis até 500 mil reais estão isentos. Desde que tu tenha adquirido esse imóvel, não tenha adquirido outro imóvel nos últimos cinco anos, mas alguns requisitos. Então, não ter declarado, não há de gerar uma malha fina, como disse o Machado. Mas se gerar é para ela, porque tu declarou e ela não. Então, se for feita uma confrontação de declarações, quem fez a coisa errada foi a compradora na época. Então, fica tranquila que por isso também tu não vai ser reclamado. Doutor Taizir, eu vou lhe perguntar agora a Carla de Canoas, ela que nos mandou essa pergunta. Gostaria de saber se as imobiliárias têm a obrigação ou não de garantir o aluguel quando o inquilino não paga. Obrigação legal, não tem, tá? Não existe uma lei que estipule ou estabeleça a obrigação do imobiliário de pagar esse aluguel, caso o inquilino não venha a pagar. A obrigação do imobiliário é de administrar a alocação. Em regra, seria essa a responsabilidade geral dela, é administrar a alocação, intermediar a alocação, intermediar os conflitos, enfim. É como se fosse um corretor, é uma atividade de meio, no caso. Mas há contratos que quando está previsto, agora as imobiliárias para captarem novos clientes, o que elas fazem? Elas fazem o aluguel garantido. E aí, caso o inquilino venha a não pagar, a imobiliária faz esse pagamento, e depois pode acionar diretamente o inquilino para reaver os prejuízos que teve. Mas o locador, o proprietário, fica sempre tranquilo, ele fica sempre recebendo. Normalmente, essas locações, essas intermediações são mais caras do que o habitual, mas tem a garantia de receber. Porém, não é obrigatório. Só se estiver previsto e encontrado. A próxima pergunta é da Dona Maria de Fátima, que mora em São Leopoldo. Moro no mesmo lugar há mais de 40 anos. Minha mãe faleceu lá há dois anos, há 12 anos. Desde então, o IPTU sai em meu nome como moradora, mas a escritura nunca foi passada para os meus pais. Agora, disseram que quando eu fizer uso capião, os donos do terreno já faleceram, mas existe outro modo de passar por meu nome? Pago o IPTU há 12 anos. Existe alguma maneira dela ser a dona legítima desse apartamento, doutor Taizeiro? A ação de uso capião é um caminho, porque são 40 anos, mas o tempo que ela já está sozinha, morando nesse local, a posse se transmitiu da sucessão para ela, diretamente da mãe dela para ela, então ela já preencheu todos os requisitos possíveis do uso capião. Poderia entrar com a ação de uso capião, mas claro que ela é uma ação bem demorada, ela depende da citação dos confrontantes, dos vizinhos, para dizer se concordam, do Ministério Público, da Prefeitura, para ver se não tem nenhum interesse na área, alguma afetação na área. Enfim, demora bastante e aí ela também teria o caminho de procurar os filhos do proprietário registral e tentar fazer a abertura do inventário e uma sobrepartilha para que eles transfiram diretamente para ela. Só que o problema que daí é reabrindo o inventário, fazendo uma sobrepartilha, vai gerar, inevitavelmente, o imposto de transmissão. Já na uso capião, se ela estiver dentro dos requisitos que nós falamos antes, que eu comentei antes de que os imóveis são isentos de declaração, enfim, de tributação, ela poderia se livrar desse TBI por uma ação de uso capião na Justiça. E a outra possibilidade é que ela pode, se tiver um contrato de compra e venda, ela pode entrar com uma ação de adjudicação, pedindo que o juiz determine que o cartório faça a verbação do imóvel diretamente no nome dela, porque ela é legítima proprietária, conforme os documentos que ali estão. Então, tem essas três possibilidades e tem que pesar qualquer mais rápido. Eu te aconselho a procurar um advogado que te expua e que te explique calmamente cada prazo, cada tempo, cada ação que é possível no teu caso. A pergunta é da dona Valquíria, ela mora aqui em Porto Alegre. Eu e minha mãe assistimos o programa Consumidor em Pauta todos os dias. Somos fãs do Consumidor em Pauta. Muito obrigado, dona Valquíria. Muito obrigado pela presença de você sempre aqui na frente da gente. Gostaria de saber se existe um lugar onde seja possível alguém nos ajudar a fazer o preenchimento das folhas de isenção do IPTU. São muitos os entraves. Parece que tudo é feito de forma que as pessoas desistam de procurar os direitos. Minha mãe tem 79 anos e tem um imóvel só. E daí, doutor Tazia? Por ser aposentada, enfim, a idade já de fato tem direito a isenção é a ideia, desde que cumpram outros requisitos, como, por exemplo, não ganhar mais do que três salários meninos. em relação ao pedido de isenção, ajuda o tamanho a acessar o site da Prefeitura de Porto Alegre e a Secretaria da Fazenda porque existe um requerimento padrão de isenção. É uma espécie de formulário que imita uma petição inicial, na verdade, de uma página. Você preenche os seus dados pessoais, o seu requerimento, no final, pede o deferimento e já está tudo prontinho, basicamente, só assinar lá. E aí, você vai fazer o envio desse requerimento junto com os documentos que comprovam o seu direito e vai para a análise e aí vai ser deferido ou não. Mas o pedido de isenção está no site e é bem simples. Auxilia a tamanho que vocês vão conseguir. Doutor Taizir e Alinde, vou fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, bem rapidinho. Só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com o doutor Taizir e Alinde. Lembrando a vocês que vocês podem mandar os questionamentos para o nosso programa, toda dúvida que você tiver, você manda para qualquer um desses endereços aí. Você pode mandar para o nosso e-mail ou pode mandar para o nosso WhatsApp. As perguntas sempre chegarão aqui e todas elas serão respondidas. Não vai ficar perguntas sem resposta. A dona Ana Cricina, aqui de Porto Alegre, doutor Taizir, diz o seguinte, sou inventariante de um imóvel comercial que está desocupado e tenho duas perguntas. Primeiro, moradores de rua estão do lado de fora, até gato de luz fizeram. tenho duas, e tenho duas, aliás, a Prefeitura não retira e ela quer saber o que ela deve fazer. Esta é uma pergunta. A segunda, e ainda estou com uma notificação da Prefeitura referente à Marquise. Os moradores do bairro estão revoltados, fizeram a denúncia da Marquise, mas estou sem condições de pagar o engenheiro. Há algo que eu possa fazer para impugnar essa notificação? Estão aí as perguntas da dona Ana Cricina, aqui de Porto Alegre. Vamos começar, então, pelo problema dos moradores de rua, Machado. É um problema de saúde pública que afeta todas as cidades do Brasil, agora, acho que até no interior, já se tornou um problema dos moradores de rua em função de drogadição, alcoolismo, enfim, e a escolha, muitos deles estão na rua por escolha, exatamente para fazer o uso dessas drogas e é muito difícil a Prefeitura conseguir remover, porque compulsoriamente isso não pode acontecer. Então, não é que a Prefeitura não está conseguindo, e eu também não estou divulgando para a Prefeitura, mas não é que a Prefeitura não está conseguindo retirar esses moradores de rua. O que ela provavelmente não consegue é êxito na retirada. Então, em função, em relação, daí sim, isso pode usar a favor de ti, quanto ao gato que eles fizeram. Isso deve avisar imediatamente a Constitucionária de Energia, se é, no caso de Porto Alegre, e notificar também a Prefeitura em relação a isso e entrar com uma ação judicial para que seja feita a retirada desse gato com um boletim de ocorrência policial para se precaver, porque todas as cobranças que forem contabilizadas em relação a esse gato recairão sobre ela e não nenhuma medida. Será feita a cobrança por recuperação de consumo e ela vai ter um grande prejuízo, porque essa conta normalmente vem bem alta. E, sem falar, que ela sendo conivente com o gato, sabendo que esse gato existe, ela também está conivendo o crime. não é minha área, mas, enfim, isso acontece de fato. Em relação a Marquise, a nossa amiga Ana Cristina, tu não tem dinheiro, mas me falasse que ele é inventariante, sendo inventariante, tem outros herdeiros, provavelmente, então não é obrigação só tua de manter a manutenção do imóvel. Se tu estivesse residindo exclusivamente, teria que pagar o imposto desse imóvel, mas não é tua obrigação pagar toda a manutenção desse imóvel sozinho, vai chamar a sucessão para te ajudar. Se ninguém quiser te ajudar ou não puder te ajudar, aí sim, aí tu vai até a prefeitura e explica que tu não tem condições e, provavelmente, essa Marquise, ela está com algum problema estrutural que está ameaçando a circulação das pessoas, por isso que a prefeitura te notificou. Se não fosse, não teria notificação, porque essa Marquise foi construída junto com o prédio. Então, com certeza, é um problema de segurança pública, e tu vai lá explicar isso, diz que não tem condições. Se a prefeitura disser, não, a gente não pode interferir em patrimônio privado, aí tu pega e faz uma notificação contra a prefeitura dizendo que tu não tem condições e que é um lugar que está afetando a segurança das pessoas e solicitando que seja feito atendimento, porque, por ser uma questão de ordem pública e uma questão de segurança pública, a prefeitura pode sim ir lá e derrubar a Marquise ou aumata Marquise em relação à segurança dos demais que lá circulam. Doutor Taizinho, eu tenho uma pergunta aqui que é longa e eu vou ler detalhadamente para o senhor. A pergunta é da dona Ivonete que mora na cidade de Gravataí. Em dezembro de 2017 fiz o maior erro da minha vida, o qual estou pagando caro até hoje. Trabalhei uma vida inteira, trabalhei sozinha, me aposentei e consegui comprar o Minha Casinha lá em Santa Terezinha, no Imbé. Fiz tudo certinho, está no meu nome, aí resolvi comprar um apartamento em Gravataí para ficar mais perto de minha mãe. A dona do apartamento foi rapidamente à minha casa e eu disse o valor da minha casa que eu queria tirar por outra, pois não queria dividida, não queria dívida. Ela disse que ficava pouco para pagar, que o dono do apartamento e nos papéis estava dando o fundo de garantia para quitar. me mudei para o apartamento 15 dias depois, me acordei todo molhado. Veio até esgoto para dentro do imóvel. Foram oito inundações aqui em 2018. Pedi para destroçar o imóvel e não aceitaram. Implorei e nada resolveu. eu fiquei sabendo que aqui é minha casa, minha vida. Poxa vida, é tão longa essa pergunta aqui que eu fico perdido. Que não poderia nem ser vendido. Em 2018 procurei um advogado para explicar minha situação e ainda tive que fazer empréstimo consignado para poder arcar com as despesas. foi marcada a primeira audiência e o de conciliação em dezembro de 2018. Ele não compareceu. Foi passando 2020 e 2021 pandemia e eu aqui sofrendo. E ainda num condomínio que custava 180 reais e agora custa 300 reais. Deixei de pagar o condomínio há quase dois anos pois tenho que escolher entre pagar o condomínio e comprar comida e meus remédios. Sou aposentada por invalidez e tenho 70 anos. Aí pergunta a dona Ivonete há o que possa fazer? Situação aí Machado. É uma série de problemas que se iniciaram lá na troca desse imóvel. Na verdade foi uma permuta que ela fez. Me parece que ela não desembolsou nada que ela pegou um imóvel que tinha uma dívida mas que essa dívida seria quitada pelo antigo proprietário. Então foi de fato uma permuta. E me parece que também não fizeram as transferências porque pelo que entendi falou o imóvel da praia ainda está no nome dela. Então é uma bagunça muito grande que a gente sempre aconselha. Procurem orientação de um corretor de imóvel para um divulgado fazer um negócio. Às vezes parece que um negócio é muito bom é muito fácil mas nada é fácil nada foge da burocracia. A burocracia existe não só para dificultar mas também para dar segurança às coisas. Seria muito mais fácil ter vendido a casa da praia e ter comprado apartamento aqui ainda que tivesse que assumir alguma parcela. Teria certeza que é teu e teria condições de acionar a construtora por qualquer erro porque a construtora responde até cinco anos e a gente vai respondendo a pergunta dela a partir de agora então a construtora responde até cinco anos após a identificação do defeito sendo esse defeito oculto. No caso transbordar esgoto numa vistoria de recepção que vai ser de bechado não dá para notar só vai notar quando não tiver o problema na população isso não vai acontecer do dia para a noite porque a população é nova e não vai sobrecarregar isso vai acontecer com o tempo então sendo mal instalado sendo a população inadequada pelo número de pessoas que estão usando o local aí sim pode entrar agora é uma das opções além das que tu já fez de entrar contra a construtora se ele está no prazo de cinco anos após a constatação do vício do defeito para tentar que a construtora te repare esses danos mas o teu grande problema é que tu não é não me parece pelo que eu entendi tu não é a dona registral ou dona nos documentos em relação a esse imóvel não foi cripto transferência fazendo umas colinhas daqui em relação a ser minha casa minha vida não poder ser vendido tem que ver qual é a modalidade do programa internacional que esse imóvel está inserido porque eu faço somente o fato de ser minha casa minha vida não significa que eu não pode vender ainda mais sendo que está ainda que um FGTS já pode ser vendido o imóvel minha casa minha vida a qualquer tempo até mesmo porque minha casa minha vida tem faixas que superam cinco mil reais então não significa que não possa vender há alguns programas dos pais estaduais federais que proíbe a venda mas aí são programas mais simples e também não me parece ser o teu caso porque o valor do teu condomínio não é de um padrão muito baixo é um padrão médio um condomínio de 300 reais ele tem uma estrutura razoavelmente boa como tu já tem ação judicial algumas coisas para você ter dúvidas com o teu advogado ou ele já deve ter te falado mas o que eu posso te dizer quando tu tem ação a pessoa foi citada no que tu referiu ele foi citado ele e o proprietário isso eu não entendi o proprietário ou a pessoa que fez o negócio é que foi uma referência no começo foi uma mulher então se foi um os dois ou um dos dois que não compareceu tem-se que a presunção do que tu falou é verdade eles serão condenados a rebelia não terá outra audiência então o teu processo está aguardando sentença mas durante isso o que tu faz olha vai lá pega uma matrícula atualizada leva o advogado e diz o que a gente pode fazer eu tenho certeza que o advogado vai fazer um pedido para o juiz para que lance uma indisponibilidade sobre aquele imóvel para que proteja terceiros ainda que essa pessoa que acabou de repente enrolando no negócio pode enrolar um terceiro dizendo olha está no nome dessa senhora mas eu já fiz toda a negociação só não transferir ela é muito gente boa pode me pagar que depois ela vem e te transfere e aí tem todo esse problema então vai lá pede o teu advogado fazer essa indisponibilidade essa observação que esse teu imóvel está sublitivo e por fim em relação ao condomínio o que eu tenho a dizer paga porque tu pode perder esse teu imóvel porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e o condomínio pode executar e esse teu imóvel pode ir a leilão e tu acabar perdendo ele doutor Taizir Elinde tive um prazer muito grande em conversar com o senhor e pena que a pergunta foi muito comprida nós vamos tratar de atender as perguntas mais simples e essas muito longas assim a gente vai tentar conversar com quem mandou doutor Taizir muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez e volte sempre as portas estão sempre abertas para o senhor tá bem? muito obrigado Machado feliz Natal feliz Ano Novo tudo bem muito obrigado por tudo abraço a todos muito obrigado doutor Taizir muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui lembrando que amanhã às 6 horas da tarde eu estarei de volta vou fazer mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti